Oi bebê! Oi gente! Alá! Mas tá chorando por quê? Hein bebê? Bem gente, é... deixa eu fechar aqui. É, eu tô fazendo esse videozinho meio com cara de vlog. Calma bebê, calma. A mãe senta aqui com você. Pronto. É, eu tô fazendo esse videozinho com cara de vlog, porque na verdade eu quero... Tô até com pijama gente, ó. Tô de pijama. Nem sei que elas são, mas é meio dia já. Mas eu tô em época de férias das crianças, então na verdade eu adoro as férias das crianças. Porque me dá um tempo, eu não tenho horário direito pros almoços. Eu preciso servir o almoço exatamente meio dia e meia. Porque no horário de colégio deles eu preciso servir meio dia e meia ou sim ou sim. É... mas não é o caso. Agora, agora eu posso servir tipo uma ou meio pouco. E... então o que eu quero dizer é o seguinte, eu tô super... Primeiro de tudo gente, eu quero agradecer muito os quase 6 mil de inscritos que eu tô no canal. Isso é muito legal, muito obrigada. É... quero me desculpar por esses quase, acho que foram 2 meses de ausência. É... assim gente, vai acontecer. Entendeu? Isso eu acho que eu já, sabe, já tenho que se acostumar. Porque vai acontecer sempre assim que tiver na nossa vida aí, familiar, algo que precisa um pouco mais da minha atenção. Eu vou precisar me distanciar um pouco do canal. E foi o que aconteceu de novo, não foi a primeira, não foi... e não foi a última, não vai ser a última. Com certeza vai ter aí pequenas férias que eu vou precisar tirar pra resolver outros problemas. Então vai ser normal, tá gente? Então eu quero que vocês não fiquem de cara. Mas assim, abandonar o canal eu nunca vou. Então se tem uma coisa que vocês podem ter certeza é que eu sempre vou voltar. Mas... então eu precisei desse tempo realmente pra, sabe, pra resolver umas coisas aqui. Vai acontecer algumas outras mudanças. De novo, lembra da última vez, a gente já faz um ano que eu falei que a gente ia se mudar e tal. E acabamos nos mudando, né, de casa pra uma outra casa maior e tal. E agora, na verdade, que vai ter outras mudanças. Ainda não sabemos direito o que vai acontecer. E, na verdade, foi por isso que eu tirei essas férias aí, essas pequenas férias. Eu resolvi fazer esse vlog pra explicar. Justamente pra não começar a entrar com vídeo assim, como se nada, entendeu? Tipo, pra explicar realmente. Então assim, vai ter mais mudança na minha vida e na nossa vida familiar aqui. E com certeza vocês vão ficar sabendo conforme a gente vai recebendo aí as respostas do que a gente tá esperando e tal. Mas enfim, então o que eu tenho de novidade é que vai mudar, né, não sei se a gente vai mudar direito o que exatamente. Não quero me antecipar, né, mas enfim, a gente vai ter mais mudança e na verdade é isso. É por isso que eu dei uma afastada, porque realmente a gente precisava decidir, eu precisava sentar com meu marido. A gente sentar e conversar sobre várias coisas e a gente acabou decidindo várias coisas, então eu tive que dar esse tempo. Mas enfim, tô de volta, espero que eu consiga aí ficar, mesmo manejando ainda isso, espero que eu consiga aí fazer alguns vídeos por semana pra vocês. É... Essa semana ainda eu vou postar o vídeo de um update da Alice. Vocês tão vendo que ela tá enorme, né, eu mostrei. Ela já senta ali no meio da sala e fica brincando sozinha. É... A única questão é que ela não gosta de ficar sozinha, tipo, ela gosta de estar sempre com alguém em volta, assim. Deixar ela na sala e ir, por exemplo, pra cozinha, ela já não curte. Né, ela gosta de estar vendo você ali, né. É... Mas enfim, vou fazer um update dela, falando sobre a alimentação dela, como é que tá sendo e tudo. E vai ter outro vídeo sobre o aniversário do Thomas, que foi esse sábado, hoje é segunda-feira. E foi maravilhoso, adoramos o aniversário dele. É... O tema super bacana. Então vai ter um update do aniversário dele. Ele fez 10 anos. Então vai ter isso também. Update não, vai ter o aniversário dele, né. Não é um update. Update vai ser da Alice. É... Enfim, o que mais? Gente, escureceu o cabelo. Deixa eu falar as novidades. Escureceu o cabelo, né. Vocês viram que eu tava com aquele vermelhinho. E... Bem legal. Aí, tipo, me deu na telha de falar, não, quer saber? Eu pensei, vou voltar com o meu natural e vou fazer luzes. Mas na verdade, quando eu passei esse champuzinho, eu passei um champuzinho bem básico, assim. Um champuzinho natural. Nem me lembro o nome da marca. Mas foi tipo Natur, não sei o que. Sabe? Marca a ver com coisa natural, assim. É... Sem cheiro, sem nada. Bem de boa, assim. Fraquinho. É... Passei o champuzinho castanho escuro pra voltar com o meu. E não é que eu me arrependi, gente. Quando eu olhei assim, eu falei, gente, não quero. Quero voltar o meu vermelho de novo. E tipo, eu tava querendo voltar com o meu cabelo natural e fazer luzes. Porque realmente o vermelho tava deixando o meu cabelo muito seco, sabe. Tava muito complicado ficar cuidando. E... Acabei de ver alguém passando ali, eu fico de olho. Ficou medo. Eu tô sozinha em casa, então morro de medo de ficar sozinha em casa. Mas enfim... Continuando. É... Começou a ressecar demais, entendeu? Eu falei, não. Vou voltar pro meu normal. E daí eu faço luzes. Porque luzes eu faço de seis em seis meses. Então acaba não ressecando o cabelo as luzes, sabe. Só que, gente, eu voltei. E daí eu comecei a olhar meu cabelo com luzes. E eu falei, ai, gente, muito comunzinho, sabe. Tipo, daí eu comecei a olhar minhas fotos com aquele vermelho meio pink, assim. Eu falei, ai, não. Eu quero meu cabelo de volta. Então, meu. Eu vou fazer de novo. Então essa semana eu já vou voltar com o meu vermelho, porque realmente eu gostei. E não tô me sentindo preparada ainda de me despedir do ruivo. Então logo eu já volto com o meu cabelo de novo, tá, gente. Então é isso. Esse é um videozinho básico, como eu falei, só pra falar as últimas novidades aí. E... E daí essa semana foi o que eu falei. Vai ter dois videozinhos. Um da Elisa. Update. Da Alice. Da Alice. A Elisa tá enorme também. Saiu. Saiu com o pai agora. E com os dois meninos. E... Enfim. Update da Alice. E... É... A festa... A festa do Thomas, tá, gente. Vai ser ainda essa semana. Obrigada. Obrigada pelos quase seis mil de inscritos. Tô super contente. Adoro. Eu sempre olho lá e falo, ai, que bom. E mesmo que com essas férias continuou crescendo. Isso eu achei muito legal, gente. Muito bacana. Obrigada. Beijo. E até os próximos vídeos, tá? Tchau.